Essa tua indecisão Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa tua indecisão Que não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro E num lindo momento de amor E num pensamento que ficou Será que nem um momento sem ti mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduzir Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou E era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduzir Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Show de bola Show de bola Cantiga Boa de Verdade A César Verda em TV Show Vamos, César Essa tua indecisão Que não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor E num pensamento que ficou Será que nem um momento sem ti mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduzir Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Então por que cuidou também de mim Me seduzir Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduzir Me enfeitiçou Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduzir Me enfeitiçou Diz que me quer, o Júlio revela ficou Com aquelas anáguas, com tantos babás Que você se sentava, só pra me mostrar E tudo que a gente transava, eram três, quatro cubás Eu era raposa, você era azulás Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreza Aquele pronto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, besta me mutou Eu lhe apertava e olhava o seu gosto Dentro do corpete, querendo pular Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel Eu era o menino, mas fazia o papel Do homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente transava, eram três, quatro cubás Eu era raposa, você era azul Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza E no fim do baile, na minha lambreza Contente pra casa, eu ia te levar E ao chegar em tua casa, em frente ao portão Um beijo e um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar Você coloquei no cabelo e o vestido rodar E aquelas anáguas com tantos babás Que você se sentava, só pra lhe guardar E tudo que a gente transava, eram três, quatro cubás Eu era raposa, você era azul Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no ver no baile, na minha lambreza Aquele corpo bonito, ia me abraçar E tudo que a gente transava, eram três, quatro cubás Eu era raposa, você era azul Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no ver no baile, na minha lambreza Aquele corpo bonito, ia me abraçar Opa! Eita coisa boa! Estamos aqui de volta com o nosso campeãozão de audiência Hoje o nosso programa vai ser especial e espetacular, né? Meu cameraman, Pablo Portugal Deixa eu chegar perto aqui do meu amigo Márcio Azevedo, rapaz Estamos aqui ao vivo, TV Costa Norte, canal 4.1 Digital para toda a região norte do estado do Piauí Também para uma boa parte do Maranhão Um abração a todos os nossos telespectadores de Araioses E toda a região que todos os dias nos assistem Minha querida cidade de Ilha Grande do Piauí Morros da Mariana, Luiz Correia Pessoal também lá de Cajueiro da Praia, Barra Grande Você também de Bom Princípio do Piauí Um abração a todos também de Buriti dos Lopes E toda a região onde vai o nosso belíssimo sinal E também a turma que assiste a gente pelos nossos canais aí na internet Marcião, até que enfim deu certo Você veio aqui fazer o seu showman Aqui para a gente mostrar para o povo de toda a região Márcio que a gente já se conhece há um bom tempo já, né Márcio? Com certeza, Juninho Prazer e satisfação estar aqui no seu programa Na Boca da Noite fazendo música Para toda essa galera curtindo a gente aí Quanto tempo na estrada, Márcio? Para o povo se entender mais ou menos aí E quanto tempo de estrada que você já vem galgando aí nessa luta aí? Em torno dos 25 a 27 anos Já cantou em outros? Já foi? Já, já participei de várias bandas Tanto tocou como também cantou em outras bandas, né? Na verdade eu fui cantor de muita banda por aí E decidi ganhar dinheiro só, ganhar dinheiro para mim, né? E montei o meu esquema e estou aí até hoje, graças a Deus, dando certo Bombando sempre Pronto, que bom No teu repertório eu percebi Batendo papo com você antes aqui Pra você que está nos assistindo Quiser contratar o Márcio Showman de Luiz Correia Ele tem no repertório MPB Tem o Brega Tem também o sertanejo, o bolero Balada Internacional Tem também as internacionais Forrozinho Forrozinho, né? Um short Tem aquela também, aquelas músicas de cabaré Que hoje é sexta-feira Daqui a pouquinho vamos tocar uma de cabaré Ou é sexta-feira, hoje é dia de 3M Mé, mulher e moté Aí só não pode beber muito Porque senão na hora o caboclo pode bater catolé E falhar no trato e aí fica ruim, né? E rimou, né? É, hoje É sexta-feira também é dia Né? Das garotas Dá um grau, né? É dia de prestobarba sofrer em azuleiro de banheiro Eita sexta-feira maravilhosa Mação Bora Telefone pra contato, coloca embaixo Tá aqui já aqui Já tá aqui embaixo já? 9940784 Gostoso, liga pra mim Liga bem aquele retornozinho pro seu amigo ali Por favor, meu gostosão Isso mesmo Esse é o número do WhatsApp, viu, Júnior? É o mesmo WhatsApp e o telefone Pra você contratar o showman Da minha querida Luiz Correia Pra toda a região, né? Casamento, batizado Enterro da sogra Enterro Tudo Tudo, 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 né? Inauguração Pronto Quando a gente tá dentro Foi maravilha, maravilha Então, vamos fazer o seguinte Especialmente Especialmente pra turma que tá nos assistindo lá Na mercearia Baia Mercearia Dois Irmãos Deixa eu mandar um abração pro doutor Luiz Carneiro Alô, doutor Luiz Um abração pra você, meu bom Meu amigo Luiz O Paulo Também um abração aí pro meu amigo Franzé Portela Da empresa Nossa Senhora dos Remédios Né? Meu amigo Elvídeo Toda essa galera maravilhosa Minha amiga Carlin Carimbó Essa turma que tá nos dando o prazer da audiência Vamos fazer um bregão Um bregão Tem um bregão especial aí? Pronto Vamos fazer um bregão daquelas Que quando o caba escuta A língua chega mereja Chega a dar vontade Dá vontade de tomar uma Arrocha aí, Marcio Aqui, porra Pra seus eventos MPB Show Pra seu amigo Misael, Banco do Brasil Meu amigo Marquinho Parabólico A galera não escorreu contigo na gente Meu amigo Sebate Jaquio E ótica Nenis Chibaranoi Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Oh, gostosão! Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você E o Zé? Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Só tem gosto de fé Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Entrega aí! Dizem que o seu coração Voa mais que avião Voa mais que avião E dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram De você, mas ouça Deixa pra lá! Dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel E dizem que o seu coração Coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Só tem gosto de fé Especial pra você aí Que já está aí no seu trabalho Já saiu? Não saiu ainda não Juni Rego Eu estou saindo Meu horário é seis e uns quebradinhos Já doido, doido, doido Pra tomar uma Que hoje é sexta-feira Hoje é dia de manhã As palavras Quando eu sair daqui Na passadinha Como é de praxe Lá no Dois Irmãos Tomar aquele meu vimzinho É só pra abrir o apetite Pra as outras Entrarem mais tarde Viu? Um abração mais uma vez A todos aí Baimeceira Dois Irmãos Alô, cumpadre Franzé Alô, cumpadre Franzé Portela Rapaz Homem da empresa Nossa Senhora do Remédio Também todo dia Ligado com a gente Gostuzão Mando até um abraço Por trás pra você aí E também Doutor Luiz Carneiro Meu bom Abração pra você Arrocha o forrozinho De qualidade aí Pra porra, menina Vai aí E bora, balançar, menina Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Só vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu não E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa Só vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Já vou fazer amor com ela Na boca na minha mulher Sei que eu não valho nada Hoje vai lá na briga Quando eu chegar lá em casa Depois da briga Chego perto dela Chamam de beijinho Ela vem e me abraça Ai papai Gostosão Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu não E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Já vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Já vou fazer amor com ela Ela não larga eu não E eu não largo ela E eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa Já vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Já vou fazer amor com ela E eu não largo ela E eu não largo ela Sei que eu não valho nada Hoje vai lá na briga Quando eu chegar lá em casa Quando eu chegar lá em casa Depois da briga Chego perto dela Chamam de beijinho Ela vem e me abraça Vem meu bem Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa Já vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa E eu não largo ela Olha o cuscuzinho, menino. Sebastião, tem cuscuz. Ô, ô, o Márcio aqui, o Márcio, o Márcio, ele faz, ele imita aí algumas vozes. O Márcio imita algumas vozes aí, ele faz o César. Vamos fazer um aqui, vamos fazer um negócio arreitado, vamos fazer o programa hoje aqui mais população mesmo, para negar que toma cachaça, né? Ô, cachaça chamuada, né? Então, vamos fazer um, faz aí um Zezo aí, para nós, um Zezo aí. Você fazendo, você imitando a voz do Zezo. Quando eu digo para você que o Márcio Azevedo é um showman, é porque o homem é bom de verdade, o homem é espetacular. Vai lá, rocha, Márcio. Zezo Corre. Rapaz, já tem o Zezo Corre. Tem lá de me escorrer, né? O próximo Márcio Nélio, Nélio Show, Zezo Corre do Piauí. Botei a melhor roupa para esconder os meus defeitos, exagerei no perfume para te pressionar, Cheguei mais perto só pra te ver chegar. E você chegou, atrasadinha, mas tava linda, minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina. Vamos pular, a paz que eu peço, aquele vinho do bom, a taça não merece. Tira seu batom, deixa comigo, e pra isso eu tenho dor. Vamos pular, a paz que eu peço, aquele vinho do bom, a taça não merece. Tira seu batom, deixa comigo, e pra isso eu tenho dor. E daí que é o nosso primeiro encontro, hoje eu te peço e pronto. E você chegou, atrasadinha, mas tava linda, minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina. E vamos pular, a paz que eu peço, aquele vinho do bom, a dona Maria dos navegantes curtindo, a TV Costa Norte aí, e João Pessoa da Paraíba, aquele abraço. Vamos pular, a paz que eu peço, aquele vinho do bom, a taça não merece. Tira seu batom, deixa comigo, e pra isso eu tenho dor. E daí que é o nosso primeiro encontro, hoje eu te vejo e pronto. Márcio Azevedo, M.P.B. Show, passa a nós. Na boca, na boca da noite. Eita coisa boa. Amigo Márcio, forrozão ou não? Pode ser também. Não, vamos fazer o seguinte, eu prometi uma internacional. Ah, bora então. Vamos mostrar aqui as várias vertentes do Márcio Azevedo. Fizemos MPB, fizemos brega, fizemos... Daqui a pouquinho a gente faz um forró, mas agora vamos de internacional. Aquela cantiga que o cara pega a principazinha, chama ela na chincha, assim ó. Aí fica só no ó. Ó. Isso mesmo, ó. Eita. Aí. É o chão, o Mendes Corrêa, rapaz. Márcio Azevedo. 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 Don't let me free like and like me, I know it right I won't let me free, just me Oh baby Then I'm easy, I'm easy like Sunday morning I'm easy, I'm easy like Sunday morning I'm easy, I'm easy like Sunday morning Oh yeah Cause I'm easy, I'm easy like Sunday morning Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Pronto, aquela de vaqueira que é boa Como é que é? Isso mesmo Bota bebida pro vaqueiro menino Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota sela no cavalo Júnior Rego quer correr Quer correr, quer correr O saponeiro puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota bebida pro vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro Hoje na baquejada vai rolar Hoje na baquejada vai rolar o desmonteiro Meu paredão na pista que hoje é barra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer correr Quer beber, quer beber E bota sela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr O saponeiro puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o chão Bota o dia clarear Acuinha Ó, deixa gostosão Pura no bucho Pura no bucho Vai Gosta zelebrenca é rinング e bicho O litudinho esse lão tá trazendo é de caixa Cachoeira na boca tá mulherada Hoje na baquejada vai rolar o desmonteiro Meu coração na pista que hoje é barra do vaqueiro Olha que o litro de um bicho que você não é de casa Veste com cachoeira na porta da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmonteiro Meu pai anda na pista, eu ganho a farra do vaqueiro Bota a bebida no vaqueiro, que o vaqueiro quer morrer Quer morrer, quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr O sanfoneiro puxa o fólico, que o vaqueiro quer dançar Até o chão, pra chá de nome e o dia O sanfoneiro puxa o fólico, que o vaqueiro gostoso, que o vaqueiro quer dançar E bota o santo, vai o santo, até o dia clarear Vai, bota o santo, balança, balança E toma, 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 toma Márcio, prazer, compadre e velho Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui Que Deus te abençoe Mande um abraço lá pro nosso povo querido Lá de Luiz Corrêa, que tanto nos assiste aqui na TV Como também me escuta também todos os dias na Rádio Liderança Inclusive hoje mesmo pela manhã, mandei um abraço pra você lá Diz que você estaria aqui também hoje no meu programa, né? Luiz Corrêa e região, um abração pra vocês, muitíssimo obrigado pelo carinho E a gente encerra aqui com ele, Márcio Azevedo, o showman de Luiz Corrêa Foi massa estar aqui, satisfação, prazer E obrigado pelo convite E vamos nós Show de bola! Se for dirigir não beba, mas se for beber convida que a gente vai E bebe junto Quando tá longe, sente falta, ou quando tá perto, briga de mar Caça, briga à toa e adora, passa raiva, eu nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de virraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje a rambo telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Briga pra quê? Se a vida é curta Vamos se amar Mostra nevendo que me bebejou Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar